Olha só galera, e se eu falasse pra vocês que hoje estamos aqui pra iniciar mais um episódio incrível aqui da nossa série chamada Vampiro vs Lobisomem? Aí galera, agora que a gente já tá tudo pronto aqui pra iniciar o episódio, se você ainda não deixou o likezão, já deixa o like e já se inscreve aqui no canal, porque hoje vai ser uma coisa muito irada, né? Na verdade a gente tem várias missões pra fazer no vídeo de hoje. Pra você que não tá ligado, no episódio passado eu consegui criar esse queridão aqui ó, que na verdade é essa queridona né, que eu acabei esquecendo de olhar nos comentários qual que é o nome que vocês colocaram gente, mil perdões velho, mil perdões ó. Mas tá aqui gente, que é um dragão meio que de fogo que eu mordi ele na minha forma de lobisomem e transformei um dragão cinza em um dragão lobisomem mano, olha só que irado. Então caso você não tenha assistido, vai lá e assiste né, mas o que eu tenho que fazer hoje aqui gente, é a seguinte coisa, pegar coisas pra gente ficar totalmente mais forte, armas pra deixar a gente mais forte né, porque agora começou a guerra realmente entre vampiros e lobisomens né, a nossa base aqui foi atacada, a gente atacou eles e tudo mais né, então a gente tem que se preparar e tudo mais. Então eu fui atrás de conseguir encontrar alguns desses itenzinhos aqui, que são meio que pingentes, que ajudam a gente né, e no caso eu consegui esse pingente aqui ó, que quando eu coloco ele em mim, na verdade eu não sei nem se tem como colocar ele, deixa eu ver se eu consigo tirar um outro aqui vai. Ah, isso aqui fica na onde? É, tem chance de atingir inimigos com raio, olha só, pingente de choque, tá não dá pra colocar aqui não? Ah tá, tá, a gente coloca no lugar do cachecol, esse cachecol aqui, aplica o nível extra de fortuna em mim né, ah não, caguei pra esse cachecol aqui filho, eu solto o poder de raio agora filho, tá maluco, tá maluco? Ó, mas eu também consegui encontrar dois cristais aqui galera ó, coração de cristal, tá falando que aumenta a saúde máxima do usuário velho, então eu coloquei um, nossa que louco, fica até ali na minha cintura mano, que louco, e realmente aumenta muito a nossa vida, deixa eu ver se dá pra colocar outro? Ah, é, pelo visto não tem como colocar outro, caraca, se tivesse como, ia ser muito louco velho, ó, fica aqui na cintura, não tem como colocar outra coisa aqui na cintura não, na moral? Ah, tá de sacanagem né, tá de sacanagem né velho, dá pra gente ter colocado muita coisa aqui, tá, tudo bem, não tem problema não gente, não tem problema, porque, pelo menos agora a gente tem mais vida, e quando a gente tá na forma de lobisomem, a gente consegue mais vida ainda, quase duas barras de hotbar né? Mas galera, uma outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês, que eu consegui também, é meio que fazer mais comida de dragão, então eu posso colocar aqui o meu dragão e posso tentar aumentar ele mais um pouquinho né? Eu consegui fazer pouca, porque é difícil de fazer isso aqui, a galera viu no episódio passado, mas olha só, agora o meu dragão, ele, na minha dragoa na verdade, eu não consigo ver qual que é o level que ela tá não? Calma, deixa eu pegar ela aqui né, é mais fácil, deixa eu pegar ela aqui, aí, pera, ó, aí peguei, 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 tá, ela tá no estágio 2, nice, e tá com 49 dias mano, meu amigo do céu, resumindo, ela tá muito forte velho, muito forte mesmo, mas o que eu quero realmente hoje gente, primeiramente é atacar esse vampiro, porque eu não gosto de vampiros, eu não gosto de vampiros, toma! Nossa, realmente funciona essa parada de jogar raio, caraca, que OP maluco, que OP, você tá maluco viu, realmente é bem poderoso tá, eu não posso bater no creeper, porque pode ser que eu transforme o creeper em um creeper super charge né? Mas galera, olha, o que eu queria mesmo, era ir atrás disso aqui ó, ectoplasma, pra gente conseguir fazer esse minério aqui, que é uma barra fantasmagórica, e a gente conseguir fazer essa espada fantasma lendária, tá falando que ele quer dar 11 de dano, Só que a gente consegue ficar arremessando ela, gente, é muito irada, e pra fazer ela é bem fácil, a gente só precisa de uma espada de osso, bem de boa, e também uma espada, e essa barra aqui, que é um item raro de se dropar né? E bom, hoje também a gente vai atrás de um item que consegue ganhar, vencer, mano, arrebentar qualquer vampiro nessa parada, já que a gente tá em guerra, a gente tem que entrar em guerra do jeito mais top, a gente vai atrás da arma mais forte que existe aqui nesse modpack, gente E pra isso, a gente vai ter que lutar contra essa coisinha aqui, gente, pra conseguir esse item, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui ó, pera, 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 ah, cadê? Deve tá por aqui ó, é porque eu sou meio cego né, se você tá ligado já Aqui ó, encontrei ó, cabeça da medusa, gente, é esse item aqui, gente, isso aqui é literalmente a arma mais forte que tá, ela é uma arma lendária também, e o drop dela é bem fácil né, a gente só precisa vencer a medusa Só que pra gente vencer a medusa, a gente precisa de espada, então por isso que eu vou atrás dessa espada fantasmagórica aí, muito louca, e também eu preciso fazer uma outra coisa pra enfrentar a medusa, porque eu não posso olhar no olho dela Porque, é, ela tem posse dessa arma, enquanto a gente não vencer ela, a gente não tem posse dessa arma né, então ó, a gente precisa fazer essa venda aqui, que é muito fácil, uma linha, duas linhas na verdade, e um couro no meio, gente Vamos lá fazer rapidão aqui ó, mano, rapidão a gente consegue fazer isso aqui, gente, é papunf, papunf, calma, calma, entra aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui ó, pera, é couro Coro, 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 eu também precisava fazer uma mesa de encantamento, gente, precisava encantar meus itens, mas isso aí deixa pra depois Tá, aqui ó, duas linhas, opa, pega aqui ó, duas linhas, nice, e um couro, velho, meu filho do céu, ó, toma, 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 galera, conseguimos aqui uma venda Agora quando eu colocar isso aqui, gente, ó, tum, tudo fica meio que cego pra mim, tá ligado? Eu consigo enxergar ainda um pouquinho? Consigo, e é o suficiente pra gente enfrentar a medusa Então tá de boa, ó, vamos lá, gente, porque agora eu vou ter que encontrar meio que um lugar aonde spawna esses fantasmas Ou seja, eu vou precisar ir pra um lugar dos mortos, é, vamos procurar isso, vamos procurar isso, e deixa eu ver se eu já consigo subir na minha... Ai, eu ainda não consigo subir nela? Tá de sacanagem, né, velho? Nossa, eu ainda não consigo, gente Ai, quase que eu matei ela, velho, com choque, meu Deus do céu Tá, vamos procurar esse lugar aí, velho Aí, galera, o lugar está exatamente aqui, gente, isso aqui é o que a gente precisa, né? Que é nada mais e nada menos do que um cemitério, galera Aqui a gente pode encontrar esses fantasmas que a gente vai ter que lutar contra eles Só que, como vocês viram, meio que aquela barra lá, ela é muito rara da gente conseguir, tá ligado? É um item, tipo, lendário aqui, ó, item raro, tá vendo? Então, eu não sei qual que é a chance da gente conseguir, mas eu vou ficar aqui até a gente conseguir pegar essa parada, velho Você tá maluco, velho? Ó, vamos lá, pom, pom, beleza? Pula pra cá e vamos ver, gente Eu acho que a gente vai ter que esperar ficar à noite pra gente conseguir meio que fazer esses fantasmas eles spawnarem, né? Mas deixa eu ver o que que tem aqui Ai, não, spawnou Pera, pera, ectoplasma Meu Deus, barra de prata, deixa eu pegar esse aqui também que eu uso agora, né? Meu Deus, galera, aqui, ó, olha os fantasmas Como que mata? Ok, ok Pera, 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 pera Ou, venci um fantasma, venci um fantasma e não dropou Tá, vem, vem no soco, vem no soco Beleza, venci outro fantasma e não dropou, velho Ah, tá de sacanagem, galera Dois fantasmas que eu venci e nenhum dropou Tá, o que que eu consigo fazer com esse ectoplasma aqui, velho? Eu consigo fazer um baú amaldiçoado Caraca, que louco Caraca, que louco Eu não sabia disso, não Será que dá pra gente trollar os vampiros com esse baú amaldiçoado? Mano Ser louco Ia dar muito legal Mano, ia ser muito legal Se tivesse como, né, gente? Imagina, eu dar um presente pra eles na hora que abre Bum, baú amaldiçoado Caraca, velho Ia ser muito irado, velho Tá, será que tem alguma coisa debaixo desse lugarzinho aqui? Porque eu não sei se tem como Tem como desfazer essa terra aqui de cemitério? Tá, não tem como desfazer essa terra de cemitério Mano, tá de sacanagem que a gente vai ter que ficar esperando esse negócio aqui Literalmente ficar à noite pros fantasmas Eles começarem a spawnar E a gente lutar contra eles, né? Não, é caô, né, velho? Deixa eu ver aqui Ah, não, sempre quando a gente abre esse baú Despauna fantasma Entendi Aquele baú ali é um baú É... Amaldiçoado também, gente Pelo visto Então, eu vou ficar abrindo vários aqui, ó Beleza Abre Abre Que isso? É um fantasma diferente Ai Nossa, gente Eu não sabia disso Que louco Mano, eu vou fazer a trollagem com os vampiros Mano, eu vou fazer a trollagem muito irado com esse vampiro aqui, velho Você tá maluco, filho? Com os vampiros aqui, filho Vai ser legal Vai ser legal demais, gente Vai ser legal demais Ó, tem essa... Essa coisa aqui que é uma rosa de Wither Isso aqui serve pra quê? Deixa eu ver É, só pra fazer corante Mas tudo bem Já é legal Pera Toma Ai, mano Dropa louco o ectoplasma, cara Toma, toma, toma Rebentei Não dropou? Não dropou Ah, velho Tá de sacanagem, gente Meu Deus Eu preciso enfrentar a medusa ainda, filho Que, aliás Eu já até sei onde ela tá, gente Eu já até encontrei O templo dera Enquanto eu tava vindo pra cá, né Mas tudo bem, ó Pera Toma 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 Venci? Venci também Mas não dropou Meu Deus Isso aqui vai demorar, gente Deixa eu exponar vários aqui, velho Que esse negócio aqui realmente Vai demorar pra caramba Pra gente conseguir Vencer todos esses Milantras aqui, velho Toma Toma o poder de raio Toma o poder de raio Toma o poder de raio Venha 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 que eu vou vencer vocês Vem que esse item que vocês dropam É um item muito raro E demora pra spawnar Meu Deus Que demora Galera Galera Consegui fazer dropar ali O itemzinho, velho Eu só preciso Só matar esse último aqui, ó Beleza Matei o último E olha Aqui, gente Conseguimos A barra Fantasmagórica, mano E a gente também conseguiu pegar Cinco ectoplasma Mano Pegar esse ectoplasma aqui É difícil Agora imagina pegar Essa barra Fantasmagórica aqui, velho É muito raro De conseguir, velho Literalmente é muito raro mesmo, né Mas tudo bem, gente Pelo menos Eu consegui aqui, ó E ainda vou levar O baú amaldiçoado Pra gente fazer a trollagem Com os vampiros, velho Vai ser muito louco Essa parada aqui, gente Tá, tudo bem Agora que eu consegui isso aqui Eu preciso Oita O cara aqui Ele não tá dropando nada, não Eu preciso voltar lá Pra nossa base, né Então deixa eu teleportar Pra cá, ó Casa Beleza Me teleportei Calma Aí, cheguei Me teleportei daquele jeito Eu vou precisar fazer, então Uma Uma coisinha que legal, né Uma espadinha diferenciada, gente Uma espada De osso de dragão, velho É isso que eu preciso Mas eu não lembro Como que se faz Uma espada de osso de dragão Na verdade Eu acho que eu vou precisar De outro osso, velho Pra fazer essa espada Tá, deixa eu ver aqui, gente Pra gente fazer essa espada de dragão Eu vou precisar Desse osso queimado, velho E eu não tenho osso queimado Será que o Alexei ele tem, velho? Porque, literalmente, ele tava aqui E eu tava até conversando com ele aqui, gente Só que, ai Eu não sei se ele tem esse osso amaldiçoado, velho Já que, tipo, os itens dele todos foram perdidos, né Eu acho que o único jeito de conseguir pegar esse osso amaldiçoado aqui É lutando Contra aqueles Wither Skeleton, tá ligado? Eu acho que é isso, mano Tá, ele tá ali, ó Ah, tem um mês de encantamento ali, gente Eu nem sabia Dá pra não encantar ali depois Tá, ó Eu vou fazer uma coisa Inesperada aqui, gente Que é ir para a base dos vampiros Ah, ok Vamos lá Eu sei que tá tudo destruído aqui, provavelmente Mas tem chance de ter drop Ah, se bem que queimou todos os drop ali, né Mas vamos ver, velho Não custa olhar aqui rapidão Pra ver se simplesmente Tem ali o item que eu preciso, mano Ó, tem uns vampiros barão lutando ali, velho Aquilo ali, gente, são os vampiros mais fortes que tem aqui, tá ligado? E simplesmente, se a gente consegue vencer eles em hit kill Com o item que eu quero planejar pegar hoje, que é a cabeça da medusa, fi A gente consegue vencer, literalmente, qualquer um, muito fácil, velho Ó, chegamos aqui na base dos vampiros Gente, vamos dar só uma olhadinha Provavelmente não vai ter nada, né Exatamente, velho Se tivesse também, provavelmente os vampiros tinham... Ia ter vindo aqui Ia ter pegado, né Provavelmente Opa, tem um bãozinho aqui Mas não tem... Nossa, vários nada, né Deixa eu ver Aqui também, vários nada Tá, a nossa outra ocasião aqui É teleportar pra casa do Stan Deixa eu ver aqui, ó Casa do Stan Eu preciso ir pra minha outra casa Aí, galera Cheguei aqui na minha outra casa E aqui A gente teletransporta Pra casa do Stan, velho A casa do Stan Vamos ver? Ok, ok, ok Aqui a gente também meio que Deu uma little destruída, né Meu Deus do céu Vai tudo bem Vai tudo bem Não tem problema No problem No problem Então, deixa eu ver aqui, ó Bom, a gente precisa encontrar, gente Onde que vai ser a nova base deles Então comenta aqui pra mim, velho Pra gente colocar esse baú amaldiçoado E tudo mais, velho Vai ser muito louco Se a gente conseguir Mas eu acho que aqui também não vai ter nada, ó É, literalmente não vai ter nada Mano, ferrou A gente vai ter que ir lá pro Nether, então Meu amigo do céu Deixa eu voltar lá pra minha casa Casa do Dupauro Aqui, fi, ó A gente vai ter que ir lá pro Nether E encontrar fortaleza E pegar aquele osso Caraca, tudo isso Pra meio que ficar só mais forte Que difícil, cara Aí, galera Voltei aqui Já consegui pegar o osso queimado E também carvão Tá, agora A gente já consegue Craftar aqui O que eu quero, né Então, vamos lá Osso de dragão, beleza E mais esse osso Aqui de Queimado, né Conseguimos Beleza E a gente coloca Isso aqui do lado É assim que se faz? Não, na verdade A gente precisa fazer Meio que Na onde que eu consigo fazer isso aqui, velho Deixa eu ver Tem que ser nessa barra de firma Meu Deus do céu Que raiva, velho Tá, mas pelo menos É bem fácil de fazer ela aqui, ó Caraca Eu já achei que Eu ia precisar fazer mais coisa Que difícil, né Deixa eu colocar isso pra lá Eu vou precisar, então, de Madeira Aqui, ó Tem madeira e dois ferros Perfeito, velho Perfeito Coloca aqui E coloca exatamente aqui A gente consegue fazer Essa bancada diferenciada aqui, velho Colocamos, então Meio que Ah, isso aqui é pra fazer Meio que os equipamentos De netherite, né Se eu não me engano Mas tudo bem, ó Coloca aqui E a gente conseguiu pegar Essa espada Muito top Que é uma espada fantasma, galera Bom, agora que eu consegui fazer Essa espada fantasma Ela faz isso aqui, galera, ó Ela consegue jogar Várias e várias espadas De uma vez só, tá vendo? Por isso que ela é muito top E cada uma delas Dá 11 de dano Então, por exemplo Eu cheguei aqui, ó Ó, vamos testar nesse lobisomem aqui Pra lutar contra ele, hein Ó Toma Ah, tá de sacanagem Ó, ó O cara nem chega perto, galera Ó, toma E a gente consegue vencer ele Muito fácil, mano Essa espada aqui Ela é muito OP, velho Muito OP mesmo Agora A gente vai lutar Contra a senhorita Medusa Então, vamos lá, gente Se teletransportar Exatamente pra cá É onde fica a Medusa Ó, ó, ó Deixa eu tirar isso aqui Não precisa colocar agora, né, Paulinho Pelo amor de Deus Calma aí Aí, galera Aqui embaixo A gente vai encontrar A grandiosa Medusa Pra gente enfrentar ela Só preciso saber De onde que tá a entrada Do rolê, né Ah, eu vou fazer uma entrada aqui Que é mais fácil, né, gente Pelo amor de Deus, ó Beleza Fiz a entrada Tá nice E... Eita, já... Calma, deixa eu colocar aqui Já vieram aqui? Ah, não Tá de sacanagem Que já vieram aqui, cara Tem gente que já fez Essa estratégia primeiro que eu Meu Deus do céu Cara, comenta aqui quem foi, galera Comenta aqui quem foi Que pelo visto Não tem Medusa Nenhuma aqui, galera Medusa Nenhuma Já usaram a estátua Aqui, a estátua de pedra Provavelmente isso aqui Era uma pessoa Ou até mesmo Eita, pega Um zumbi Caraca, ferrou A gente vai ter que encontrar Outra coisa de Medusa Outra coisa... Tá, tudo bem Não tem problema, velho A gente consegue encontrar facinho Aí, galera Encontrei outra aqui, velho Eu só espero que nesse aqui Ninguém tenha vindo, velho Porque se tiver Ó, pelo visto Ninguém veio, galera Então eu tenho que só decifrar Literalmente Como que faz pra mim Abrir Esse lugar aqui Opa Opa, ainda não Fez o barulho Ok, foi Foi, 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 foi Conseguimos, galera Conseguimos Tá, eu precisava Vou aproveitar que eu peguei Esse escarvão aqui, mano Vou fazer só uma tocha Pra vocês conseguirem Enxergar O que que tá acontecendo aqui, né E eu também E eu também Tá, deixa eu quebrar aqui Será que vai funcionar Se eu quebrar aqui? Vai dropar? Que eu não sei, velho E a resposta é Não Ok, ok Mano, que difícil Essas arvinhas novas aqui, gente Ela é mó chata De conseguir pegar, né Mas tudo bem Pelo menos A gente consegue pegar Ela aqui, né Na verdade, ó Vamos lá, vamos lá Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Na verdade Eu precisava só de Literalmente Um pedacinho só, mano Vai, vai Quebra, leva Quebra Tá, demora demais Demora demais Desisti, galera Desisti Porque, pelo amor de Deus É que demora Pra quebrar uma árvore, mano Que mod Eu assustei Cara, que susto Meu Deus do céu Que susto Tá maluco Mas tudo bem Mano, ela é isso Eu falei pra vocês que ela era muito forte Ela quebrou a minha armadura inteira Inteira Em um hit É, literalmente É o poder mais forte que tem, velho Deixa eu colocar aqui, ó E me transformar em lobisomem É verdade, né Eu poderia ter me transformado em lobisomem Deixa eu colocar tudo isso aqui E deixa eu teleportar aqui Pra minha última morte Mano, caraca Que susto Que eu tomei agora, maluco Cê tá doido Ó, ela aqui, galera Olha ela aqui, ó Joga o nosso poder E venci ela, velho Caraca, galera Venci ela era muito fácil Ainda mais com essa espadinha aqui, ó Que eu fiz Mas, mano, cês viram que OP Que OP que é, velho Caraca, ela deu hit kill na gente Quebrou toda a nossa armadura Esse é o poder aqui, ó Meio que desse aqui Que é o item mais forte que tem Aqui no servidor, galera Nada mais e nada menos Do que a cabeça da medusa Com isso aqui, galera Eu vou conseguir vencer qualquer vampiro Que eu quiser, velho Literalmente qualquer vampiro E minha estátua até ficou bugada aqui, velho Nossa, estátua de pedra Caraca Ô, eu assustei de verdade, galera Meu Deus do céu, mano Mas é o seguinte Conseguimos aqui, então Deixa eu remover esse Ponte de morte aqui Deixa eu remover esse aqui também É... Cemitério Também E teleportar aqui de volta Para a nossa casa, né Agora a única coisa que eu precisava, gente É literalmente fazer Uma armadura nova Mas isso a gente pode deixar Para o próximo episódio Porque eu estou com 83 XP E aí a gente vai conseguir fazer Uma armadura totalmente forte E poderosa Já que agora A gente já tem a arma Mais forte Do servidor Aqui, ó Em nossas mãos, gente Então, se você gostou Likezão nesse vídeo Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis Falou E tchau